O Brasil é alvo de uma piada de mau gosto. A que ponto nós chegamos? Um mata a filha, outra mata o pai e a mãe. E ambos são soltos para comemorar o quê? O dia dos pais. Isso é uma estupidez astronômica. Seria cômico se não fosse trágico. Isso é uma vergonha.